Oi, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Nielle e hoje vou fazer o replantio de alguns cactos que eu tenho aqui. Eu vou usar esses vasinhos coloridos aqui, que eu mesma pintei. E eu tenho alguns cactos pequenininhos e tenho esse aqui grande. Essas mudinhas não são nada assim de admirável, né? Mas são as mudinhas que eu tenho aqui. Então eu vou passar para esses vasinhos, que são coloridos, né? Porque eu quero montar... Eu tenho uma prateleira e eu quero fazer só vasinhos coloridos em cima, né? Então por isso que eu vou fazer isso. Olha, a terra que eu vou utilizar é uma terra normal. A única diferença é que eu coloquei areia, um pouquinho de areia. Um pouquinho bem bom, porque eu estou com pouca terra, né? O vasinho eu pintei, olha que lindo que ficou. Um tinta spray para todo tipo de treino. E um vasinho já usado, né? Vocês podem ver como que está. E eu vou colocar brita no fundo e depois terra e nada de mais. Bom, eu vou começar por esse. Acompanha aí comigo então no canal. E aí Amém. 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 Então gente esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado a minha prateleira ficou bem assim bem colorida do jeito que eu gosto então se você não é inscrito se inscreva aqui no canal deixe seu like para ajudar e também comente em baixo que você achou dessa prateleira e até os próximos vídeos tchau